Pará, boa tarde. Boa tarde. A gente não viu o treino do Flamengo de hoje, mas imagina que vá com força máxima. O que você pode falar pra gente do que rolou? Mistério total, vai com força máxima. O que o Rueda deixa vocês falarem aqui pra gente? Cara, o que eu posso te adiantar é que eu tô pronto pra jogar. Se ele optar por mim, eu vou procurar dar o meu melhor ali, pra que a gente amanhã possa fazer um grande jogo. E se Deus quiser a gente sair com essa classificação. Essa é a única coisa que eu posso te adiantar no momento. Pará, bom dia. Bom dia. Quase boa tarde já. Ainda sobre isso, sobre escalação, sobre o que o Rueda tá preparando pra amanhã, muito tem se falado nessa semana sobre uma questão que talvez até esteja na cabeça dele também, ou não, em relação ao gol, porque ele precisa dar ritmo pro Muralha pra essa final. Mas ele tem o Diego também pra amanhã, que é um mata-mata, que é um jogo que pode ir pros pênaltis, terminar em 0x0. Como é que o grupo lida com isso a ponto de também incentivar os dois? O Diego que tá chegando no clube e que não consegue ter uma sequência por conta de não poder jogar a Copa do Brasil. E o Muralha que tá nesse período de recuperação também, recebeu apoio da torcida no jogo contra o esporte. Bom, é que todos nós estamos preparados, né? Tanto os jogadores de linha quanto os jogadores do gol. Então, eu acredito que quem é aquele que o professor Rueda colocar pra jogar amanhã vai dar conta do recado. Todos nós aqui temos um respaldo da comissão técnica, da diretoria. Então, todos nós estamos preparados pra que amanhã quem venha jogar possa fazer o seu melhor pra que a gente possa conseguir a nossa classificação, que é o mais importante no momento. Queria que você falasse também um pouco sobre esse período em que você acabou sendo improvisado na lateral esquerda. A gente sabe que você tem condição de jogar nos dois lados, mas com a necessidade da lesão do Renê, foi uma decisão do Rueda usar você na esquerda e Rodinei na direita e acabou dando certo, né? Queria que você falasse um pouco sobre esse período, como que é pra você, como foi a conversa com o Rueda e o que tem de diferente, né? Se muda muito pra você jogar do lado esquerdo? Não, pra ser bem sincero, pra mim não muda muita coisa. Eu sou o atleta que quero estar jogando, independente da posição que seja. Todo mundo sabe que a minha posição de origem é lateral direita, né? Já deixei bem claro isso, mas eu quero estar atuando, eu quero estar no bolo, eu quero estar sem lembrado, porque se o professor Rueda precisar de mim em outras funções, eu vou procurar fazê-lo. Claro que a minha posição de origem é lateral direita, mas é que nem eu falei, eu estou aqui pra ajudar o Flamengo a conquistar as vitórias e, consequentemente, conquistar títulos. Pará, bom dia. Bom dia. No último jogo contra a Chapecoense, você atuando na esquerda. Não, na direita. Não, na Chapecoense, isso. Na Chape, na esquerda e agora no esporte, na direita. E agora, Pará, vai em que lado? Ah, eu estou aí, porque deve... Eu estou preparado, né? Onde o professor Rueda ia optar por mim, eu vou estar correspondendo, porque tem que estar preparado para que a gente não venha a ser surpreendido pelos adversários. E agora eu quero que você fale um pouquinho justamente sobre esse confronto com a Chapecoense, né? Como é que é a importância de passar pela Chapecoense, justamente porque uma semana depois tem a final da Copa do Brasil. Então, em relação à pressão, né? Como é que fica, então, a importância de passar? Não, é um jogo difícil, né? Todos nós sabemos que jogar contra a Chapecoense é complicado. Tem um exemplo claro agora, a Chapecoense foi em Porto Alegre e ganhou do Grêmio lá o segundo colocado. Então, a gente tem que estar bastante ligado, bastante atento para que a gente não venha a ser surpreendido amanhã. Espero que a gente possa estar aí numa noite feliz aí, junto com nossos torcedores, para que a gente possamos passar para a próxima fase. Ô, Paná, justamente, antes de falar da Boa Tarde, queria que você falasse um pouco mais desse time de Chapecoense que você viu de perto, e eles estão numa fase de recuperação. Mandaram o treinador embora, e o Interino pode até ficar fixado como principal, porque ganhou do Grêmio, batou com o Flamengo, saiu da zona de rebaixamento. Que qualidades e que pontos que você acha que o Flamengo tem que tomar cuidado com o time da Chapecoense, apesar de ser um jogo diferente, porque agora é na casa do Flamengo lá, foi na casa deles. Não, sim. Cara, a Chapecoense é uma equipe qualificada, né? Uma equipe que tem um bom jogo aéreo, né? Tem jogadores rápidos pelas pontas, e a gente tem que estar ligado, a gente tem que estar bastante concentrado amanhã, para que a gente não venha a ser surpreendido. Até porque quando a gente vem jogar contra os times de menores expressões, eles vêm bastante fechados, né? Então, a gente vai ter que ter um pouco mais de paciência, para poder gerar essa bola de um lado para o outro, procurar os espaços. Mas, é claro que não podemos dar uns vacilos lá atrás, porque a Chapecoense tem jogadores rápidos, que podem definir a partir de qualquer momento. Quando o Rueda chegou aqui, ele, mesmo que definiu praticamente, que o Diego e o Everton Ribeiro eram jogadores da mesma posição, teriam que brigar por espaços. Depois ele mudou o discurso que os dois poderiam, sim, jogar juntos. O que muda quando eles dois jogam juntos, o Everton ali mais pelo lado direito e o Diego centralizado, ou quando joga só o Diego e aí joga o Berrio naquela posição? O que muda, assim, em termos de características do time do Flamengo, com essas duas situações? Quando jogam os dois juntos, você acha que o time do Flamengo ganha em quê? Cara, para mim, não faz muita diferença. A gente falava tanto de elenco, tanto de elenco, e hoje a gente tem um elenco bastante qualificado. Todos que estão aqui estão preparados para jogar. É claro que isso é uma dor de cabeça muito boa para o professor Rueda, né? Então, os jogadores que estão aqui são jogadores que estão aptos a jogar, são jogadores de qualidades. Então, acredito que os dois jogando juntos, para a gente, é espetacular, né? Porque são jogadores de muita qualidade, mas os outros também, que fazem a função, também são jogadores de qualidade. Então, acredito que seja um problema muito bom para o professor Rueda resolver. Mas qual a característica que o time fica com os dois? Não, claro que quando joga o Berrio de um lado, é um Berrio de muita velocidade, né? E o Everton, tanto o Everton também, também é jogadores de mais agudo, mais velocista, e o Everton Ribeiro é aquele jogador que mais cadência, mais, que trabalha um pouco mais por dentro, e não muda muita coisa não. O importante é que a gente tem muitos jogadores de qualidade do meio para frente. Pará, como é que você analisa assim? Na verdade, o grupo analisa essa variação de formações que o Rueda procura fazer. A cada jogo, uma mudança ali, uma mudança aqui. Essa variação, fala-se muito de sequência, manter o mesmo time, isso é importante. Mas essa questão do trabalho dele com relação à variação de formações, como é que você vê isso? Cara, eu vejo natural. Vejo natural porque a gente tem um elenco muito, um elenco forte, um elenco grande, que todos aqui têm condições de jogar. Então, aqueles que o professor Rueda procura colocar em campo, tenho certeza que vai entrar para dar o seu melhor, né? Todo mundo está querendo jogar, todo mundo está querendo mostrar o seu valor, então a gente tem que estar preparado, porque se a gente der mole, que nem a gente fala na gira do futebol, o outro vem e passa por cima. Então, tem que estar todo mundo preparado, todo mundo com a cabeça boa, para que quando surge essa oportunidade, procurar aproveitar da melhor maneira possível. Aproveitando o gancho sobre a Chapecoense, na primeira partida a Chapecoense vinha de uma crise, zona de rebaixamento, troca de técnico, e estava um pouco mais leve para jogar para o Flamengo, jogou a responsabilidade para o Flamengo mesmo jogando em casa. E cresceu muito no segundo tempo, não vai contar com o Reinaldo, que foi um jogador muito bem pela Chapecoense no primeiro jogo. E você vê essa responsabilidade para o Flamengo de novo, essa pressão toda também para cima do Flamengo em relação ao segundo jogo, jogando em casa. Você acredita que a Chapecoense vai jogar também bem mais leve, 0x0, enfim, conseguiu um bom resultado para eles em casa, na visão deles? Como é que você vê isso? Jogar lá contra a Chapecoense sempre foi complicado. Sempre foi jogo difícil. Lá a gente não tivemos uma noite tão inspirada, conseguimos fazer aquilo que a gente estava acostumado a fazer, mas não perdemos os jogos. Então, trouxemos essa decisão aqui para a casa, para a nossa casa, com o apoio da nossa torcida. A gente tem tudo para fazer um grande jogo amanhã. Espero que a Arena amanhã possa estar lotada aí, com o nosso torcedor nos empurrando aí do começo ao fim, para que a gente possa dar o sangue lá dentro, que no final do jogo tenho certeza que a gente vai se abraçar para comemorar essa vaga para a próxima fase. São nove jogos sob o comando do Rueda. Como é que está a adaptação? É um técnico estrangeiro, como é que está esse trabalho com ele? Está sendo bacana, está sendo bem evolutivo. Ele está procurando ali, sempre está conversando com a gente, para a gente poder entender um pouco mais do que ele pede para colocar em campo, nos treinamentos aqui. Então, está sendo tranquilo, está sendo legal. É um treinador que dispensa comentário, por onde passou, conquistou tudo. Então, a gente só tem a ganhar com isso. E você já falou sobre, você quer jogar tanto na esquerda quanto na direita. No Santos, você chegou a atuar muitas vezes na esquerda? Para te falar a verdade, no início da minha carreira, no Santo André, eu joguei uma temporada inteira de lateral esquerda. E depois que eu fui para o Santos, eu também tive uma sequência de lateral esquerda. Mas, é claro, a minha posição de origem é lateral direita, e isso não escondo ninguém. Mas, é que nem eu te falei, eu quero jogar, eu quero estar no meio do bolo. E onde o professor Rueda vai optar por mim, eu vou procurar dar o meu melhor. Pará, boa tarde. Boa tarde. Bom, como você falou, a decisão veio para cá, agora é tudo ou nada. O que pode ser diferente agora do que foi a primeira partida? Não, a gente tem que se impor, né? A gente tem que, jogando em casa, com o apoio da nossa torcida, a gente tem que procurar se impor do começo ao fim. A gente sabe que a Chapecoense, que nem eu falei, é um time que tem jogadores rápidos na frente, tem jogadores de qualidade, que a gente não pode bobear. Então, a gente tem que se impor, mas, ao mesmo tempo, se precaver lá atrás, para a gente não venha a ser surpreendido. A gente sabe que os 8 mil ingressos já foram vendidos e, realmente, a presença da torcida vai fazer a diferença também? Sim, com certeza, né? A gente jogando, com o apoio da nossa torcida, eles empurrando a gente do começo ao fim, como eles sempre fizeram ali na ilha, a tendência é que a gente venha a fazer um grande jogo e isso é o que a gente espera amanhã. Eu não sei quem é os 11 que vão entrar nesse jogo amanhã, mas eu tenho certeza que aqueles que vêm atuar vão procurar dar o melhor para que a gente possa se abraçar no final do jogo e comemorar essa classificação. Parar, mudando um pouquinho de assunto, mas falando de um assunto que, desde ontem, tem repercutido muito, essa questão do árbitro de vídeo no Campeonato Brasileiro, da possibilidade disso ser implementado já agora esse ano. Queria saber qual é a tua visão, qual é a tua opinião. Vários outros esportes se utilizam desse recurso, né? Não sei se você acompanha outros esportes que utilizam de um recurso como esse, mas como você vê isso no futebol, se você acha que vai agregar, que vai atrapalhar o jogo, enfim, tua visão em relação a isso? A minha visão é... eu acho válido. Eu acho válido até para que não venha a acontecer esses erros que vêm acontecendo tanto no Campeonato Brasileiro, né, quanto nos outros esportes. A gente vê aí nos campeonatos europeus aí os detalhes que são definidos no hábito de vídeo, que não tem muita repercussão, não tem muito o que falar, e eles vão lá e colocam o que é certo. Então, aqui no Campeonato Brasileiro, espero que isso venha para agregar, para que não venha a acontecer esses erros que vêm acontecendo, e para mim é válido sim. Para também uma pergunta diferente, né, que não tem a ver também com essa partida de amanhã, ou essa semana também apareceu aí a depressão do Nilmar, assim, você como jogador, o que você conhece sobre essa doença, que é uma doença às vezes bem silenciosa, né, às vezes tratada até com certo preconceito por parte da população, assim, como é que você vê o que você sabe sobre essa doença? Ah, eu não conheço muito da doença, né, mas a gente fica triste porque é um companheiro nosso de trabalho, né, a gente espera, a gente torce, a gente faz as nossas orações aí, cada um na sua religião, para que ele possa sair o mais rápido possível dessa situação, porque é complicado. Então, eu aqui já desejo aí uma boa recuperação para ele, para que ele possa sair o quanto antes dessa doença aqui, que é complicado. Obrigado, Pará, obrigado, pessoal. Boa tarde.